Eu não se sentia tão só, louco da praça, de canto, uma voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo, não é pra menos Um sorriso encantador, não joga o cabelo Eu sou da tua coragem, imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e clora, falando, pai, será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido, vete da rua Ela acreditava em horas iguais, ela amava a lua Fim de semana no baile, a semana no plantão Mais de um milhão de sonhos correndo atrás do pão Pra um dia ver sua família dentro de uma maçã Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo só com o que tem nas mãos Lembrou dos que já se foram em outra direção Sonho de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha e a minha fé também não Ando com Deus, não sou no cordão Se ela diz que sim é uma benção Deixa eu te dar toda a minha atenção Amando da brava, eu lembrei de você Amando da brava, eu lembrei de você Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão O colmeu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa, atenção já é normal Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com o meu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa, atenção já é normal Ela se sentia tão só Com o da praça de canto Na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo Não é pra merda Um sorriso encantador Joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ele olhava pro céu e implorava Meu pai, será que é pedir demais? Ele que sempre foi jogo doido Vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais Ela amava a lua O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Legenda por Sônia Ruberti